Então quer dizer que você começou a jogar The Witcher 3 e está curtindo bastante caçar monstros? Queimar bandidos? E encontrar tesouros? Mas aí você se depara com a seguinte questão Onde eu vou conseguir itens para me curar? Naturalmente, você pode ir a algum vendedor e comprar itens de cura, correto? Não! Errado! Saiba que existe um ótimo método para conseguir itens de cura Além de juntar aquela graninha tão suada no início do jogo Ficou curioso? Então vamos lá! Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Dicas e Gameplays Um canal de dicas e gameplays E hoje vamos conferir uma maneira simples de conseguir itens para curar o seu bruxo Além de dinheiro fácil Isso vai te ajudar bastante Especialmente se você for um marinheiro de primeira viagem em The Witcher 3 Aqui na aldeia de Pomar Branco existe um chiqueiro com alguns porcos Siga para lá E é aqui onde a mágica acontece Se posicione como no vídeo Selecione o sinal Igni e use ele nos porquinhos Feito isso, abra o menu e vá para a opção de Meditação Que, caso você ainda não saiba, serve para avançar o tempo Além de repor as suas poções e bombas Avance um pouco, saia do menu E lá estão mais porquinhos para você queimar Além dos itens daqueles que você já matou não terem sumido Continue usando o sinal Igni e avançando o tempo Pelo tempo que você quiser A carta de porco pode não ser o melhor dos itens de cura que você vai encontrar ao longo do jogo Mas ele se mostra excelente para o começo da sua jornada Não apenas pela cura em si Mas também por render uma bela grana quando vendidas em grande quantidade Além disso, tem também a pele de porco para complementar a sua fonte de renda E essa foi a nossa dica, meus amigos Espero que ela seja útil Não se esqueça de deixar aquele like maroto E considere me dar uma força se inscrevendo no canal Aproveite que você ainda está aqui e dá uma conferida nos outros conteúdos No mais, valeu, falou E até a próxima Calma, calma, calma Que eu sei que você pensou Se eu posso farmar os porcos Por que não as vacas? E você até pode fazer isso Mas não recomendo que faça com as vacas de Bom Mar Branco Caso contrário, isso acontece Morri 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 Morri